Salve, salve, Ricardo Cruz! Beleza? Bom, vou fazer um negócio rapidinho aqui pra você ter uma noção. Acompanhe a setinha que está aqui, que vai no meu rosto, tá vendo? Bom, então, como eu te falei, cena 0 eu coloquei uma convocação, nessa convocação básica. A cena 1, uma foto estática do maestro. A cena 2, a abertura completa dos ministros do riso. Uma abertura curta, né? E aqui a câmera que é o dispositivo de captura de vídeo, que você clicando aqui nesse mais aqui, ó, vai aparecer o que você quiser inserir. Qual que é o legal disso tudo, né? Aqui as redes sociais, aqui a câmera USB pro convidado, que eu adicionei. A gameplay, onde eu coloquei a minha câmera de dispositivo que está aqui, ó, em miniatura, né? E coloquei... aqui eu posso puxar uma janela, né? Que seria aqui, ó. Gameplay. É uma janela que eu puxei aqui. Eu podia puxar um Skype, um Instagram, qualquer outra coisa. Citação marcante, eu coloquei um fundo, mais uma imagem. Então, você vê a sequência de coisas que eu posso colocar por cima aqui, ó? Aí se eu quiser tirar, eu aperto o olhinho. Se eu quiser travar, que não haja mais movimento, né? Eu clico no cadeado. Se eu soltar o cadeado, eu posso redimensionar o tamanho que eu quero. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que dá pra você trabalhar e deixar o negócio a mil por hora. Ou iniciar a transmissão e gravar, fazer as lives em qualquer lugar. Ou iniciar a gravação. Meus irmãos estão ouvindo... Sertanejo, desculpe. Então, aqui, ó. Dá pra fazer muita coisa legal. Eu uso nove cenas, como eu te falei, né? Então, esse é o meu trabalho. Esse é um modo bastante prático de trabalhar. E aqui do lado, eu insiro o que eu quiser. Como tem a linha de fonte de mídia, aqui, ó. Meu áudio tá aqui. O áudio de vídeo, ele vem pra cá. Então, ele fica por dentro do programa. Então, não tem problema. E tem um outro áudio que você pode colocar um microfone. Aí fica bem bacana. Beleza? Espero ter ajudado aí. Tamo junto. Se precisar de qualquer coisa, me dá um toque. Beleza, mano? Falou!